O cheiro da ausência e a noite chega fria Me dá um sentimento que dói e me arrepia Te busco nos espaços de angústia e silêncio E só encontro os rastros cruéis da sua partida Aonde vai? Por que que vai? Por que deixar um gesto teu gravado em cada esquina? Se precisava tanto fugir de mim um dia Não te custava nada levar suas manias Seu cheiro que não passa e o som do seu sorriso Arranca o meu peito peraço da minha vida Se precisava tanto fugir de mim um dia Não te custava nada levar suas manias Seu cheiro que não passa e o som do seu sorriso Arranca o meu peito peraço da minha vida Não te custava nada levar suas manias Não te custava nada levar suas manias Seu cheiro que não passa e o som do seu sorriso Arranca o meu peito peraço da minha vida Arranca o meu peito peraço da minha vida